Nossa história também A gente nunca errou Entendeu, amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou De ruim que não volte mais E se ninguém escolhe o grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sente dor Fui Deus ou o destino que juntou O amor, você e eu, que aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também É Rodrigo Divulgações de São Paulo Não sei ninguém escolhe o grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sente dor Fui Deus ou o destino que juntou O amor, você e eu, que aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também Eu te quero Do jeito que você me quis Descobri o amor Me apaixonei por você Oh baby, baby, só quero ser feliz Te dou o meu amor só pra você Vem me amar, baby Sem você não consigo viver aqui Pra sempre vou te amar e nunca te deixar Foi sem querer, te magoei Agora quero seu perdão Baby, volta Oh baby, volta Pra gente se amar Baby, volta Oh baby, volta Pra gente se amar Você é o meu bebê Descobri o amor Me apaixonei por você Oh baby, baby, só quero ser feliz Te dou o meu amor só pra você Vem me amar, baby Sem você Sem você não consigo viver aqui Pra sempre vou te amar E nunca te deixar E nunca te deixar Volta Volta pra gente se amar Volta pra gente se amar Você é o meu bebê Volta Volta, vem me ver Volta, vem me ver Eu te quero, baby Eu te quero, baby Ouvi dizer que não me esquecer E que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar É Rodrigo Divulgações De São Paulo Vem me ver Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado De ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras Pra isso nunca acabar Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você De novo com mim De ter sempre ao meu lado Custe o que custar Custe o que custar De ter sempre ao meu lado Custe o que custar Lembrando o que custar Lembrando o nosso fim Isso é ruim De ter sempre ao meu lado Custe o que custar O meu coração Achei Achei O meu coração O meu coração O meu coração De ter sempre ao meu lado De ter sempre ao meu lado Tô de ter sempre ao meu lado Tô de coração Tô de ter sempre ao meu lado Volta pra mim Volta pra mim Vem eu ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que fazer das noites mal dormidas O que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim É fazer das noites malーム É fazer a minha vida Beleza É fazer de vez a minha vida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, saudade me bater Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Me diz como é que tá em Nova York, aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte Sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you, baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração É meu coração gritando agora Você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá em Nova York, aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar Eu amo I love you, baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor E se bater saudade, cê volta Não chora É meu coração gritando agora você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Fiz pela gente, eu fiz, foi pelo nosso amor Meu amor Que saudades de você viver Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade, quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz contigo Amar Dentro do meu coração Dá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade, quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz contigo Amar Dentro do meu coração Dá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Que agonia meu amanhecer Que agonia meu amanhecer Sem você Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Leandro Ávila falando de amor Leandro Ávila falando de amor Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro céu te amo Falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim É Rodrigo Divulgações De São Paulo Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro céu te amo Falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro céu te amo Falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Leandro Ávila O estouro do Brasil Um abraço especial pro meu parceiro Josafá Divulgações O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Tô de cabeça tonta Tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faça do amor o jogo Que faz de conta O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Te faz de conta Às vezes a gente Erra sem querer Age inconsequente E por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Eu amo minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Às vezes a gente Erra sem querer Age inconsequente E por não saber O certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Eu amo minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Diz o que Posso fazer Posso fazer Pra convencer você Do meu amor Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Diz que nem Tchau Trabala essa mala Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma